Fizendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando Nem sempre perdendo mais Aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando Nem sempre perdendo mais Aprendendo a jogar Água molha e pedra pura, mais vale que dois voando Se eu nascesse assim pra lua, não estaria trabalhando Vivendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Mas em casa de ferreiro, quem com ferro se fere é bobo Cria fama, deita na cama, quero ver o berreiro na hora do lobo Vivendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Quem tem amigo cachorro, quer sarna pra se coçar Boca fechada, não entra de soro macaco Que muito boa, quer dançar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo Aprendendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Jiggi 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 J Obrigado.